A paz do Senhor, crianças! Mais um domingo na presença de Papai do Céu! Oh, que maravilha! O dia da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. E aí, você já tomou seu banho logo cedo, escovou seus dentinhos, tomou seu café? Sim, agora pega a tua lição e a tua Bíblia e vamos para mais uma aula da classe do maternal, que a lição de hoje está muito boa e tem por título Quando eu oro, Papai do Céu me dá inteligência. Quando eu oro, Papai do Céu me dá o quê? Inteligência. Você sabe quem foi que orou e Deus deu inteligência? Olha, eu estou hoje aqui com uma coroa e essa coroa é a história de um rei, por isso que hoje a Tia Vânia veio com uma coroa, tá certo? E aí você vai saber quem foi esse rei já, já. Mas eu vou tirar a coroa para contar a história para você, porque a história está muito, muito, muito legal. Se você quer aprender, então pega a tua Bíblia, porque a leitura bíblica está escrita em 1ª Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9. Isto mesmo, como é um textozinho maiorzinho, a gente não vai ler, mas você pode ler sozinho aí com sua mamãe. Você é pequenininho, mas a sua mamãe pode ler para você. E a memória em ação está escrita, sabe onde? A gente vai ler agora, a memória em ação está escrita em Daniel. Ah, você não sabe ler sua Bíblia porque você é pequenininho, mas a mamãe pode te ajudar. Aí você abre aí com a mamãe a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, e o versículo 21, a parte C, que diz assim, ó. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Como assim? Inteligência aos inteligentes? Sim, porque você já nasceu inteligente. Papai do céu deu sabedoria e inteligência a você. Mas se você quiser ser mais e mais inteligente, aí você vai ter que fazer o quê? Orar e pedir ao papai do céu. Então vamos repetir aqui comigo a memória em ação? Vamos lá? Olha para aqui. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligências ao inteligente. Daniel 2 e 21. Vamos repetir comigo? Eu quero ver se você vai repetir comigo. 1, 2, 3 e já! É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Está escrito onde? Na Bíblia. Qual é o livro da Bíblia? Daniel, capítulo 2 e o versículo 21. Muito bem! Ah, crianças, a história de hoje é de um rei. Um rei chamado o quê? Salomão! Isto mesmo, Salomão, ele foi ser rei ainda muito jovem. E você sabe o que aconteceu? Por ele ser jovem, ele se achava ainda que não tinha capacidade para ser um rei. Mas aí, quando ele foi dormir, sabe o que foi que aconteceu? Papai do céu visitou ele quando ele estava dormindo através de sonhos. E foi lá onde estava Salomão e disse assim, Salomão, pede-me o que queres que eu te darei. Ah, crianças, vocês não imaginam o que Salomão foi pedir. Será que Salomão foi pedir um carro para Papai do Céu? Será que ele foi pedir? Ah, será que ele foi pedir uma casa muito, muito, muito linda ao Papai do Céu? Será? Ou será que ele foi pedir um celular do ano? Será que foi isso que ele foi pedir? Ah, mas eu acho que ele foi pedir dinheiro ao Papai do Céu. Aproveitou-se e foi pedir muito dinheiro. Será que foi isso? Não, não, não. Ele não pediu isso. Se fosse você, você estivesse dormindo e através do sonho o Papai do Céu fosse lhe visitar e perguntasse para você, pede-me o que tu queres que eu te darei agora. Aí você ia pedir o que? Celular? Um iPhone? Ou será que você ia pedir uma casa muito bonita na praia? Ou você ia pedir o novo Fusca? Será? Ah, não. Ou será que você ia pedir muito, muito, muito dinheiro? Salomão não quis nada disso. Sabe por quê? Porque ele disse, ah, Senhor, eu sou muito jovem ainda e eu preciso de muita inteligência para liderar esse povo que é muito grande e eu sou muito jovem. Ah, ele pediu o quê? Sabedoria. Muito bem. Foi isto sim que Salomão pediu. Ele pediu sabedoria ao Papai do Céu. Ah, mas aí você achou que ele ia pedir riquezas, né? Não, não, não. Mas Papai do Céu, quando viu isso, olhou para Salomão e disse, ah, Salomão, eu me agradei do seu pedido. Você não pediu riquezas, você não pediu maldade para os seus inimigos, você pediu sabedoria, você pediu inteligência. Por causa disto, Salomão, eu vou te dar muita, muita, muita sabedoria para você trabalhar com esse povo. É tanta sabedoria que ninguém, ninguém, ninguém vai ter mais do que você. E além disso, porque você não pediu riquezas, você não pediu caros, não pediu casas, não pediu bens materiais. Você pediu a sabedoria. Além de sabedoria, eu vou te dar, sabe o quê? Salomão, ele foi o homem mais rico daquele lugar. E a Bíblia diz que não ia existir outro igual a Salomão. Ele também ia ser o homem mais sábio daquele lugar, porque todos que fossem chegar para falar com Salomão, ia contemplar a riqueza e a sabedoria que ele tinha, porque ele foi humilde. Ele pediu a Deus para que ele fosse um homem inteligente. Por isso que o tema da lição diz, quando eu oro, Papai do Céu me dá inteligência. Veja bem, hoje a lição está ensinando a você, quando você for orar, você pedia Papai do Céu para também ser inteligente. É, mas tia, eu já sou inteligente. Muito bem, Papai do Céu fez todo mundo inteligente. É, mas se você quer ser mais inteligente, obter mais sabedoria, aí você tem que o quê? Orar e pedir ao Papai do Céu, porque é ele quem dá a sabedoria. Então, não se esqueça que além de tudo, quando você orar, o que é orar? Orar é falar com o Papai do Céu, é contar para ele seus problemas e também aproveitar para pedir a ele aquilo que você está precisando. Então, eu preciso de sabedoria. Você também precisa de sabedoria, porque a gente estuda, não é? Você vai crescer, vai fazer o seu ensino fundamental, vai fazer o ensino médio, vai fazer uma faculdade. E se você quiser ser bem sucedido, aí você tem que o quê? Ter muito o quê? Inteligência. E para isso é preciso pedir ao Papai do Céu. A Bíblia diz que é ele quem dá a inteligência aos inteligentes. Aí você que já é inteligente, quando fala com o Papai do Céu, ele vai te dar mais inteligência. Aí você, olha, vai ficar uma pessoa que todo mundo que passar por você vai admirar e vai dizer que você é, olha, um super inteligente da sua sala de aula, da escola dominical. Olha que bom! A sua mamãe também vai admirar você, porque Papai do Céu é ele quem vai te dar inteligência. Então Salomão, esse rei, ele foi muito bem sucedido durante o reinado dele, porque ele viveu assim, olha, no palácio dele. E todos que iam procurar ele, e quando começavam a questionar, Salomão tinha resposta para tudo. Salomão sabia resolver as coisas no capricho, com muita sabedoria, porque Papai do Céu não deixou ele só. Sempre estava ali, dando sabedoria a Salomão. Imagina, crianças, você falar com uma pessoa que seja superior a você, e quando você for questionar em alguma coisa, ele sempre tem respostas dentro daquele assunto que você fala. Aí você também vai obter experiência, porque aquela pessoa já é o quê? Muito inteligente. Então eu admirei esse homem, Salomão, porque ele foi um homem humilde. Ele poderia ter pedido outras coisas, mas ele pediu uma coisa muito importante, porque a sabedoria vai direcionar você a obter outras coisas, porque você, sendo muito inteligente, você vai ter um bom emprego, vai ganhar muito dinheiro, você vai comprar o seu carro, porque você tem dinheiro para comprar e manter seu carro. Você pode até comprar uma casa bem bonita para você morar, ou até uma casa na praia. E você vai ter um celular muito do bom, porque Papai do Céu vai dar a você condições de você comprar. Sim, 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 porque Papai do Céu, ele é muito bom e ele abençoa a quem ora, a quem trabalha para ele, a quem pede a ele com o coração, olha, aberto e dizendo, Senhor, me ajude, eu sou humilde e o Senhor pode me abençoar, porque o Senhor é o dono de tudo. Amém, crianças? Então, peça sabedoria a Deus para que você fique mais, mais, mais esperto. Amém? Deus abençoe a vocês e na próxima aula nós temos mais uma lição, vai ser a quarta lição. E eu vou te esperar no próximo domingo, tá bom? Tchau, tchau, a paz do Senhor. E vamos orar? Vamos fazer uma oração? Fecha teus olhinhos, cruza aí as tuas mãozinhas e vamos lá. Papai do Céu, obrigado por mais um domingo, onde eu aprendi que devemos pedir sabedoria a ti. Tu és o dono da sabedoria e és tu que nos capacita todos os dias. Obrigado por esta lição, obrigada por mais uma oportunidade em aprender a tua palavra. Me ensine a ser sábio, Senhor, mais inteligente, em nome de Jesus. Amém! Tchau, tchau! Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para a sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. 819-8286-7808 Livraria Arca Missionária Cada dia mais perto de você.